Perfeito, Lari. Agora uma questão da semana passada que a gente até chegou a falar um pouquinho, né? Na verdade, pré-decisão da Câmara, que acabou aprovando ali a parte da taxação, né? Das comprinhas até 50 dólares em 20%, acabou passando na Câmara, ainda precisa passar pelo Senado, enfim. Mas, de certa forma, né? O cenário de lá pra cá, ele mudou um pouco. Como é que você está olhando? Será que beneficia mais aí as varejistas? E aí, já perguntando também sobre a carteira, né? Porque aí já pensando no varejo, né? Você vai contar aí um pouquinho se você já tem varejista aí na carteira, né? Você está falando aí de empresa de boa qualidade, mas se isso se encaixa também no setor do varejo? É engraçado, porque mudou sim. Na semana passada, eu vim aqui no Giro e comentei que eu achava improvável que a taxação saísse, né? E, assim, ela está saindo. Claro que precisa passar por um trâmite aí, sanção presidencial, que também não é óbvio, mas, ao que tudo indica, vai acontecer. Então, é aquele cenário que eu tinha comentado. É bom na margem para as varejistas, porque boa parte dessas compras está abaixo desse ticket, que vai ser taxado. Boa parte das compras de brasileiros em plataformas internacionais e também pelo efeito psicológico que isso tem sobre o consumidor. Que ele vai pensar, antes, né? Ele ia lá e comprava e pagava mais barato e está tudo certo, né? Ia demorar um pouquinho mais para receber a mercadoria, mas a vida seguia. Agora, vai ter aquele segundo pensamento, né? Poxa, e aí, vai ser taxado? Nossa, até quanto que vai ser taxado? Qual que é a regra? Como que faz para taxar? Ah, não, vou comprar na Renner mesmo, sabe? Então, tem um pouco desse efeito psicológico também, que não pode ser desprezado. Então, eu acho que na margem, sim, beneficia as varejistas nacionais, principalmente as varejistas de eletrônicos e as de artigos de vestuário que estão ali, mas da classe B menos para baixo, né? Então, eu acho que é, sim, positivo para as varejistas, mas mantenho a minha opinião de que não muda o jogo. Varejista que estava pendurada nisso para sobreviver, talvez seja um modelo de negócio que, realmente, ele não se sustenta. Ele precisa de algum tipo de reinvenção para se manter em business, né? Porque a competição dos importados, ela é real e ela não vai deixar de acontecer por causa da taxação. A invasão dos produtos chineses é uma realidade no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, esse é um novo cenário competitivo ao qual as empresas precisam se adaptar mesmo com a taxação. Dito isso, a gente tem duas varejistas na carteira. A gente tem Grupo SBF, que é dona da marca Centauro, e no Brasil também dona da marca Nike. E a gente tem Arezzo Encore, que é dona de diversas marcas de vestuário e acessórios, né? Tipo Schultz, agora Farm, Animale, que está no processo de fusão com o Grupo Soma. Então, essas duas são varejistas que a gente considera de alta qualidade, que tem o que a gente chama de motores próprios de geração de valor, que elas dependem menos de, ah, se o país está crescendo, qual é a taxa de juros, vai ter taxação ou não vai de importado, porque são empresas pouco alavancadas, que sempre entregaram crescimento em ciclo de expansão ou contração da economia, e sempre tiveram uma rentabilidade muito alta, né? Então, isso é, pra mim, a maior prova de que a empresa tem motores próprios. Então, no varejo, a gente não abre mão disso, hipótese nenhuma, né? Empresas com motores próprios, porque o nosso consumo doméstico, ele não está evoluindo de uma forma tão óbvia assim. A Selic já não vai cair tanto mais quanto a gente estava esperando inicialmente. Então, a gente está ainda mais seletivo para o setor de varejo, né? Eu acho que de varejo eu colocaria isso.